Oi gente, tudo bem? Eu tava me sentindo péssima por causa do calor, tá insuportável aqui na minha cidade Né filha? Menino! Principalmente por causa do cabelo, né? Eu pensei assim, ai vontade de pegar a tesoura e cortar Não, daí resolvi fazer essa trança, olha que dica legal Né? Com essa flor, né? Que eu emendei nesse Esse negocinho de costura, né? Você tira a bordada E daí é bom que a nuca vai ficar livre, tá? Quando ventar vai... Não esquenta tanto Ai, que legal, viu? Gostou, filha? Ela gostou Viu? Aí uma dica pra vocês, eu gostei do resultado, olha Fica romântico Que pequena mágia Gostou do penteado da mamãe? Ih! Aí, combinou com o vestido floral Ele... Esse aqui é de lasteque, né? Não fui eu que fiz, não Por isso E... Daí eu uso com o sustento de amamentação mesmo Não é porque faz parte Tem que ser Fica em pé? Já? Vem, filho Tem medo Tchau, gente Até mais Tchau Dá tchau, filha Dá tchau, menina Que linda Dá tchau 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 Tchau